O mercado de alimentos nos Estados Unidos e suas repropriações. Ok, então esta noite o que vamos falar são apenas algumas coisas. Número um, eu quero mostrar algumas informações sobre o mercado americano. Vamos falar sobre algumas ações específicas que cada um de vocês pode tomar para se tornar mais sucesso no mercado americano. E também vamos conversar um pouquinho sobre as ações que cada um de vocês pode fazer para realmente se ter sucesso no mercado americano. E depois o que vamos fazer é levar um pouco de tempo para fazer algumas perguntas do público. E dependendo do tempo, vamos ver quantas nós podemos tomar. Então, nós temos um set de objetivos e passos que ajudamos vocês a tomar para garantir esse tipo de sucesso. E nós temos alguns passos a passo de como fazer isso para ajudar as empresas a cuidar dos Estados Unidos. A população americana está mudando. A população americana está mudando muito. O landscape da América é a população americana. Não é mais branco como eu, não é mais branco como ele agora. Está mudando muito. Em fato, minha casa é 80% lágrima agora. Então, não é mais branco. Então, porque a população está mudando, você tem uma boa oportunidade de introdução local e produtos do Brasil e outros países para o mercado americano, porque nós estamos aceitando eles. Você não deveria assumir que o produto feito aqui para este mercado é bom para o mercado americano. Muito importante, o que vamos falar. Quando você vende um produto, uma das perguntas que eles vão perguntar para você seria qual é a sua estratégia para ajudar eu vender esse produto. Quando você vende um produto no supermercado, uma coisa que não chega para você e não dá, dá. Obrigado.